Na verdade você vai tomar de logo O que ela quer, o que ela quer, nós sabe O que ela quer, o que ela quer, o bonde sabe O que ela quer, o que ela quer depois do baile Só putaria com um pouquinho de sacanagem Toda vez que ela vem aqui na favela Fica embrasada, junto com as colega Pode gostar, tudo nosso baile tá pegando E as novinha do chão, a bunda tá jogando Então vem com a raba sua safada Joga pra mim e pôr a carrasta Então vem com a raba sua safada Joga pra mim e pôr a carrasta